Olha lá, continua. A gente tinha parado aqui, né? Tinha parado aqui. Saiu hoje o capítulo 5, toma. Se liga nas ideias, Silvio. A Dilma me perguntava se eu vendo refrigerante. Ai. Ela está me tirando, Silvio. O tanto, música de rap. Não sou vendedor de refrigerante. Que conselho você daria pra Dilma Mano Brown? Que conselho não, João. Que conselho não. Cada um, cada um, cada um no seu movimento. Que falhar, pau no gato. Cada um segura o que fala. Não tem negócio de conselho não. Tá aí, tá aí. Que vontade de tomar Coca-Cola. Caralho, Dilma. Quanta Coca que você vai tomar aí. Caralho, Dilma. Quase eu engasguei comigo mesma. A Dilma está demorando, Silvio. Verdade. Chaves, vai lá e chama a Dilma a fazer isso, por favor. Olha, olha a placa. A placa do Silvio Santos. Puxa aí, você está com multa. Nossa, parece que eu conheço. Olha, eu quero avisar. Se eu pegar um... Eu quero já... Ah, não. Se eu pegar um batido dentro da minha casa, eu vou meter fogo. Olha, que que é isso, cara? Beter fogo, dominando. Minalela está dentro da casa. Estou com cacete nele dentro da minha casa e fala que ele estava entrando. Calma, Ratinho. Você está muito nervoso. Me explique o que aconteceu. Cala a boca. Que isso? Ah, agora o Ratinho vai tirar um racha com o Silvio Santos. O maluco é bravo em Silvio. Esse merece o meu respeito. Meu Deus, não entendi nada. Nossa, que comida de rabo você levou em Silvio? O que você está fazendo, o Silvio Santos está chamando. Fala que eu já vou, eu estou muito ocupada. E não enche meu saco. Não tem papel. E ainda o banheiro fica em cima da loja. E aí você me tembrou o indício. Olá, dona Plotilde, como vai esse nome? Olá, Faustão. Que prazer te ver aqui na Vila. O prazer é todo, meu dona Plotilde. Eu poderia usar seu banheiro, por favor. Poderia usar sim, Faustão. Fique à vontade. Crianças, fala para o Faustão que eu já volto. Ué. Ué, esse carro não é do Faustão, mano? Professor Girafari está roubando o carro do Faustão, hein? Denúncia. Não é do Faustão, meu. Ah, não. Ah, não. Acabou, acabou. Acabou. Toma. Fala para o Faustão que eu já volto. Fala para o Faustão que eu já volto. Caralho, tinha esquecido como é caótico esse episódio. O professor Girafari se bateu no seu carro, Faustão. Eu vou quebrar a cara dele, bicho. Professor, professor. Porque está bem. Você se machucou. Não aconteceu nada, Nhonho. Eu tenho sete vidas. Eu vou amassar a cara dele. Eu tenho sete vidas. Ah, é, né? O professor Girafari é aquele cara que tomou 30 tiros na cabeça e falou que passou de raspão. Como podemos resolver? O jeito é resolver na porrada. Vou tebrar a sua cara. Seu trilho inteiro. O quê? O quê? Como? Se deve estar tirando uns dois talhos na Twitch. Oi, vai ser gostosa. Manda uns gifes aqui para nós, né? A Dilma fala que está ocupada. Chaves, volta lá e fala para ela que estamos atrasados. Não precisa, Silvio. A Dilma já está vindo. Ótimo. Agora vamos todos para o restaurante. Dilma, Mano Brown. Vamos logo, estou com presa. Faustão. Olha a mistura desse episódio, né? Silvio Santos, a Dilma não comprou o meu refrigerante. Dilma, cadê o refrigerante do Chaves? A gente compra lá no restaurante. Silvio, vamos logo para o restaurante, por favor. Sim, senhor Avalira. Vamos para o restaurante. Ah, o Valdemiro. Esqueci que tinha o Valdemiro. O que que será dessa vez? É o pastor Valdemiro Santiago. Olá, Valdemiro, tudo bem? O que o senhor faz aqui? Rapaz, você me deve, hein, rapaz. Quantos eu te devo, Valdemiro? De 70 reais apenas. De que eu te pago agora? E também não é bom andar com dinheiro. Está tão difícil esse mundo andar. Dá uma passada lá na minha casa mais tarde. Está bom? Aí, aí. Esse episódio é bom, né? Imagino que vem no 7. Eu vou pegar a palavra agora. Você estraçalhou meu caro de 250 mil reais, bíblio. Como vai ficar essa situação? O problema é seu. Eu quebraria de novo, seu otário. O que é isso? Ah, toma, então. Toma, toma. Continua. E aí, saiu o episódio 7. Esse sim inédito. Toma. O problema é seu. Eu quebraria de novo, seu otário. Agora você vai se virar para pagar meu carro, seu otário. Sim, Faustão. Eu vou pagar seu carro. Vamos até o restaurante da dona Florinda. É. Eu vou pegar o dinheiro emprestado com ela. Mas como a gente vai até o restaurante? O carro está todo quebrado. A gente vai com a brasileira do senhor barriga? Se você bater esse carro no caminho, eu vou quebrar a sua cara. Que é isso, Faustão? E dessa vez vai ser para valer. Eu não vou bater o carro, não, Faustão. Vou te confiar em mim. Eu sou muito bom no volante. Então vamos no jogo, não demore. Nunca de as costas para ser o inimigo. Caralho! Eu não estava esperando essa. Ai, pisou na cabeça do Faustão. Do nada. Agora eu estou lascado. Você vai pagar muito caro, seu covardeiro. Me desculpa, Faustão. Desculpa, mas eu vou te matar, bicho. Que isso? Pega aí, Faustão. Cabe a cara dele. Não fujam seu covarde. Girafales é covarde, né, mano? Olha o que ele fez. Olha, tem uma pistola, bicho. Ah, não, não, não. Ó, opa, bicho. Tem uma pistola aqui no chão. Ah, estou de sacanagem, né? Apesar que é ambientado no Brasil barra México. Então é possível. Nossa, saiu esse aqui. Ô, a dona Coutilde, você viu o professor Girafales? O professor fugiu com o carro do Faustão. Nossa! Nossa! Você vai matar o professor Girafales Faustão. Sim, bicho. Vou atrás dele até o inferno. Você pode me explicar o que está acontecendo, Faustão? O professor Girafales bateu no meu carro e ainda pisou na minha cabeça, bicho. Nossa! E agora o que você vai fazer? Eu vou ligar para a funerária e providenciar um caixão. Eu vou matar ele, bicho. Não vou deixar quieto. O Faustão está armado. Preciso de uma arma urgente. Ué. Agora eu lembrei. O seu Madruga tem uma carabina escondida no seu quarto. Seu Madruga me ajude, eu vou encontrar o professor Girafales. Eu te pago duzentos reais. Por duzentos reais, eu posso confundi-lo até com a Maitê Proença. Espero que a carabina esteja carregada. Vou aproveitar de usar o banheiro da dona Coutilde. Ih, ela está no chão, hein? Você me der um bom chão, Faustão. Me desculpe, dona Coutilde. Ué, não. Foi o seu Madruga, pô. Eita, pô. Que isso, cara? Me desculpa, Faustão. Meu amigo. Chegamos no restaurante Silvio Santos. Até que enfim chegamos. Silvio, me leva até um barco de Ibirapuera, por favor. Continua. Já temos a parte oito. Toma. Agora vai, agora é inédito. Chegamos no restaurante Silvio Santos. Até que enfim chegamos. Silvio, me leva até um barco de Ibirapuera, por favor. Tudo bem. Mas antes de usar o banheiro estou apertado. Beleza, Silvio Santos. Vamos todos aí no carro. Já está na hora, por favor. A Dilma, até a Dilma. Eu também estou apertado o segundo. Eu vou aproveitar e almoçar nesse restaurante. Tudo bem, mano, pra um almoçado de almoçar. O Faustão foi ninja voando pra desarmar o professor. Eu vou brincar na TV, né? Esperem só pra ver. E garoto, chama a sua mãe, por favor. Quero assinar o recibo. Kiko, chama a sua mãe. A minha mãe saiu pra fazer compra. E levou o recibo. Meu Deus, não estou acreditando nisso. O que foi, Dilma? Aconteceu alguma coisa. A dona Florinda saiu e levou o recibo. Meu Deus, porque essa mulher foi levar justamente o recibo. E ela vai demorar a voltar. Vamos esperar a velha coroca chegar. Não, Chave. Enquanto isso... O que está acontecendo? Eu sou mais forte que você. Caralho, Faustão. Está pra caralho, mano. Agora você vai ver. Nossa senhora. Faustão, o que é isso? Nossa. Muito bom, toma seus duzentos reais. Obrigado, Faustão. Quando precisar, estou chamando. Olha o peito, Faustão. Isso. O que foi? Olha o peito, Faustão. O que foi isso, cara? Tu precisar, estou chamando. Olha o peito, Faustão. Sai pra batista, meu jentão. Olha esse som que eu sei fazer. Ah, não. Você está de brincadeira comigo, Bissão. Girafales, capoeirista, não. Olha só o que eu sei fazer também. Obrigado, seu madruga. Não há de que Faustão. Agora vamos até o restaurante da dona Florinda. Exatamente, Faustão. Vamos com a brasileira do senhor Barriga. Você aí encontrou o recibo, senhor Barriga. Não se ouviu. A dona Florinda saiu e levou o recibo com ela. Nossa, agora vamos esperar ela. E o que a gente faz para matar o tempo? Vamos ter escutado racionais. Ah, boa, Silvio. O filme acabou, pra você é a baladão de festivo. Não é que não tem dúvida. Para os mandos da bachada, a fuma iniciação é um dia. Eu sei, as ruas não são como a Disney, não é dia. De Guaianas e Zulu, extremos, sul de São Tomás. Você é um próprio tipo a busca pra... Era só o que me faltava. O que tá acontecendo aqui? Ah, vai ter mais um. Vai ter mais um episódio 8. Terminamos agora. Teremos que aguardar o episódio 9. Mas vale a pena, né? Porra, bom demais. O arte e produção. Parabéns pelo seu trabalho de arte e produção. Você é brabo. Parabéns pelo seu trabalho de arte e produção.